Boa tarde a todos. Vamos dar início ao exame de qualificação ou doutorado do engenheiro Raí. O título do trabalho é Análise Tridimensional Multifísica da Difusão de Gloreto Sem Estruturas de Concreto Armado, com uma abordagem pelo método dos elementos finitos. Então, vamos dar início, passando a palavra para o Raí, para que você possa fazer a sua apresentação. Em seguida, a gente faz a erguição e a deliberação na sequência. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a presença dos professores na Itália Lombeira e no Edson Liberdade. Agradecer aos amigos aqui presentes. Me chamo Raí e sou orientado com o professor Edson Leonel. E o título do meu trabalho é Análise Tridimensional Multifísica da Difusão de Gloreto Sem Estruturas de Concreto Armado, com uma abordagem pelo método dos elementos finitos. A apresentação está dividida em sete etapas. Nós vamos fazer uma introdução, uma breve revisão biográfica, uma abordagem pelo método dos elementos finitos condicional, problema mecânico, as não-linearidades físicas envolvidas, o problema de potencial, que é utilizado para modelar a difusão, pelo método dos elementos finitos, as conclusões parciais do trabalho e os desenvolvimentos futuros. Bom, iniciando aqui com uma breve introdução, o concreto armado, como todos nós aqui sabemos, é o método constitutivo mais empregado no mundo, devido a sua facilidade de execução, e também é bastante difundido, há uma grande disponibilidade de matérias-primas, o seu custo é relativamente baixo, possui uma elevada resistência mecânica do conjunto, do concreto armado, e uma adequada durabilidade. No contexto de vida útil do projeto, essas estruturas de concreto armado, elas devem ter uma adequada estabilidade, segurança e funcionamento durante a sua vida útil. Entretanto, algumas patologias surgem, e essas patologias tendem a diminuir a vida útil do projeto. Algumas das patologias mais comuns no concreto armado são a expansão por sulfatos, a lixiviação, a reação ao calabregado, e patologias decorrentes da corrosão em armaduras de concreto armado. Então, as principais patologias decorrentes da corrosão são o que? Os destacamentos, manchas oriundas dos produtos de corrosão, redução da seção do aço, consequente diminuição da capacidade resistente da peça, e também essa perda de aderência entre o aço e o concreto. Os principais mecanismos degenerativos da corrosão nós podemos dividir em dois grandes tópicos de penetração. Pode ser por carbonatação ou por íons de cloreto. Já o íon de cloreto, que o nosso trabalho dá o maior enfoque, que é o tema do nosso trabalho, ela pode ser a penetração de íon de cloreto por absorção capilar, por permeação, ou por difusão. No caso da difusão, nós sabemos, acho que mostram, que é o principal destes mecanismos de transportes. E ela depende basicamente da composição do material, essa taxa de difusão, da localização de abrata, pode estar em ambientes litorâneos e tudo mais, que tem uma alta concentração de cloreto, e também depende da fissuração do comprimento. Por sua vez, a fissuração do comprimento, ela pode ser oriunda de efeitos não mecânicos, como efeitos térmicos, produtos da corrosão, lá na etapa de propagação, os produtos tendem a ter o destacamento do comprimento, e deixar a armadura desprotegida. E também oriunda de ações mecânicas, que é o nosso trabalho. Então, basicamente, a vida útil de uma estrutura de concreto armado, quando a gente analisa no campo da corrosão, ela é classicamente dividida em duas etapas. Esse modelo foi proposto por Tucci, em 82, e é bastante aceito no meio acadêmico, então ele divide a vida útil da estrutura em duas etapas, etapa de iniciação e etapa de propagação. A etapa de iniciação é quando você coloca a estrutura, ou molda ela no meio, e é o tempo decorrente do início, que você inseriu a infraestrutura no meio, até o ponto onde a concentração de cloretes na armadura atingiu o nível título limite. A partir de então, começa o processo degenerativo da armadura. Ela perde a seção, perde a aderência, cria-se produtos de corrosão, até o fim da vida útil. Então, para modelar essa questão da difusão, matematicamente, nós temos modelos matemáticos, analíticos ou numéricos. Dentre os analíticos, nós temos aí as leis de Fick, são duas leis de Fick que ele propôs, uma para o regime estacionário, ou seja, que não depende do tempo, e outra para o regime transiente. Essas soluções analíticas, elas têm particularidades, elas têm limitações, elas foram reduzidas para meios semifiníveis, por exemplo, meios homogêneos, tem bastante limitações quanto às condições de contorno do problema. Já os métodos numéricos são mais generalistas, então você pode ter um corpo heterogêneo, pode ter concentração de cloretes variando no tempo, coeficiente de difusividade variando nas direções e tudo mais. Então, nós temos aí o método dos elementos de contorno e o método dos elementos finitos. Basicamente, nós temos outros métodos, métodos de diferenças finitas e tudo mais. Mas para representar a fissuração, que nós queremos estudar a fissuração, quando a fissuração influencia no processo de difusir. E aí, nós temos modelos matemáticos para representar a fissuração, nós temos o modelo analítico, onde o pessoal faz correlação com a vertu da fissura e o coeficiente de difusividade, e também temos os métodos numéricos, para modelar essa fissura, que são a bordagem discreta, ou a bordagem contínua, a dita espalhada, que é baseada na mecânica do dano, por exemplo. Entretanto, esses modelos de fissuração, no caso numérico, eles precisam de um modelo mecânico para ser acoplado, para poder representar bem esse processo de fissuração. Então, nós temos também modelos mecânicos analíticos, baseados nas resistências materiais, tudo mais, só tem as limitações que nós já conhecemos, e também temos os métodos numéricos, que é uma abordagem mais generalista. Então, nós temos os métodos de elementos finitos, temos o método dos elementos finitos, baseado em posições, que é o empregado desse trabalho, e também temos o método dos elementos que contou. Então, o objetivo geral desse trabalho é realizar uma análise multifísica do problema de difusão de íons cloreto no concreto armado, considerando o processo de danificação mecânica do concreto, para poder estimar a vida útil dessas estruturas sujeitas ao processo de corrosão. Então, é assumido que o processo, que a vida útil da estrutura é só o período de iniciação, conforme proposto por Tucci, de forma conservadora, e aí, quando chegar em um determinado nível, limite de concentração nas armaduras, então, o trabalho propõe que seja atingida a vida útil da estrutura. Então, para isso, os objetivos específicos do trabalho estão em desenvolver um código computacional para análise mecânica de sólidos elásticos tridimensionais, baseado no método dos elementos finitos posicional, implementar nesse código mecânico o elemento de trelinha, o reenforço, com um modelo constitutivo elastoplastico, e acoplar esses dois domínios, com a técnica de embutimento, para simular as estruturas compositas, como é o caso do concreto armado, em seguida, implementar o modelo de dano isotrópico de Mazars, com a técnica de regularização do fenômeno de localização, baseado na energia de fratura, e desenvolver um código para o problema potencial tridimensional, baseado no MEF, para, no caso, o problema potencial, a gente particulariza para a difusão de íons cloreto no concreto, tanto no regime estacionário, quanto no transiente. E, por fim, acoplar esses dois códigos, o mecânico e o de potencial, para realizar essa análise multifísica. Como justificativa, nós temos que cerca de 44% das patologias encontradas nas pontes federais do Brasil são associadas à corrosão. Esse foi um estudo recente de Oliveira, Greco e Bittencourt, onde eles utilizaram a plataforma do DENIT para poder consultar isso, esse banco de dados. E, também, o Gentil, em 2011, estima que os gastos no Brasil, com a reparação, prevenção de patologias, é na ordem de 3,5% do PIB. Além disso, nós temos um tema de problemática social, visto que muitos acidentes acontecem, e nós temos essas perdas de vidas humanas, como é o caso dessa varanda, lá no condomínio Versalhes, lá no Ceará, onde mataram duas pessoas com essa queda dessa varanda. E, também, uma outra coisa que justifica essa pesquisa é que a grande quantidade das estruturas de concreto armado no Brasil, elas estão completando, nessa década, 50 anos, as principais obras ocorreram lá na década de 70, as obras de infraestruturas. Então, é nessa idade que, geralmente, ocorrem os efeitos deletérios da corrosão. E, além disso, nós temos que os grandes centros urbanos brasileiros estão localizados em faixas vitorâneas, como lá no todo o Nordeste, por exemplo, Rio de Janeiro e tudo mais. Então, a metodologia desse trabalho, a primeira etapa foi feita uma revisão, deográfica, sobre os temas de interesse. Depois, partimos para o problema mecânico, que foi implementado o sólido, baseado no método dos elementos finos posicionais, em seguida, a treliça curva, porque é de grau 2, também no MFP, aí foi realizado, em seguida, o acoplamento com a técnica de imutimento, foi adicionada a elastroplasticidade na treliça, depois partimos para o dano de mazars, no sólido, no planeamento sólido, e aí foi percebido alguns problemas, com o modelo de dano, e aí precisou utilizar uma técnica de regularização, baseada na energia de fratura. Em seguida, mesmo com a técnica de regularização, precisou adaptar um dos coeficientes de danos, em seguida, a metálica do dano foi desenvolvida, lá na década de 50, por caixa 9, não sei se está lá direito, foi inicialmente desenvolvida para metais, em seguida, foram desenvolvidas, outras formulações contribuíram ao concreto, e dentre as vantagens dessa teoria, ela considera o meio como contínuo, em contrapartida da fratura, a modelagem discreta, você tem que representar ali, nas faces dos elementos, essa fissura, e ela é implementada na lei constitutiva local do material, e isso é feito através de um tensor variável de dano, que penaliza o tensor constitutivo. Ele pode ser um dano isotrópico, como foram propostos modelos por Mazars, S1, Lametri, entre outros. Também pode ser um modelo de dano anisotrópico, por exemplo, onde em algum lugar nós temos um tensor, de fato, são penalizados em todas as direções, de forma distinta. E o modelo de dano de Mazars é bastante utilizado na literatura, temos aí os trabalhos realizados com esse modelo de dano, o método de elementos que dispostam também, já foi empregado, temos aí bastantes trabalhos empregados com esse modelo, e em seguida, o que foi percebido após implementar esse modelo, é que surge o problema de localização das informações, que também já é conhecido na literatura, não é exclusivo só da lei constitutiva, em teorias que tentam representar esse comportamento de software, apresenta esse tipo de localização, e ela surge, conforme você vai refinando a malha, a resposta não converge para uma resposta próxima da realidade, então, a resposta é não objetiva, e cada vez que você vai refinando, ela vai tendo mais fé da anterior. Então, tem algumas técnicas para poder regularizar isso, como a técnica no pouquinho micropolar, modelos com gradientes, integral não local, ou até entender energia de fratura, que é, do ponto de vista, mais simples de ser implementada. Simples, fácil implementação, e ela é baseada no comprimento de banda, onde a energia é dissipada. Partindo agora para o âmbito da corrosão em armaduras de comprade armado, nós precisamos primeiro definir o conceito do que é uma vida útil do projeto, utilizamos baseado na NBR 6118, a vida útil é o período de tempo em que a estrutura mantém suas características, desde que atendido seus requisitos de uso, manutenções previstas em projeto e eventuais reparos oriundos e danos acidentais. Já a durabilidade é definida como a capacidade de existir essas influências ambientais previstas e definidas no projeto. Então, são definidas vida útil mínimas para projetos no Brasil, para estruturas sobre a armada, a recomendação normativa é de 50 anos, nós não temos recomendação normativa para obras de infraestrutura, entretanto, algumas normas internacionais recomendam uma vida útil de projeto mínima de 100 anos para obras de infraestrutura e as patologias atuam em sentido contrário, eles tentam diminuir essa vida útil de projeto. E aí, nós temos diversos modelos para prever a vida útil no caso do problema de corrosão, tem esse modelo do TUT que eu já apresentei aqui para vocês, também temos outros modelos como DLN, onde nós temos mais etapas, não temos somente duas etapas, e temos também alguns estudos realizados, muitos estudos na verdade, sobre a fase de propagação, onde é percebido que a fissuração do cobrimento gerado, onde são analisados a fissuração que é gerada no cobrimento a partir daqueles produtos de corrosão na etapa de propagação, então, ele tende a destacar o cobrimento. E também nós temos a redução da capacidade resistente, da perda de seção do aço, o aço vai perdendo a seção, consequentemente o conjunto vai perdendo sua capacidade resistente. E uma outra consequência que acontece são as mudanças de propriedades mecânicas do aço, a tensão última do aço, a moda da sociedade também pode ser precificada e tudo mais. Entretanto, o que o pessoal tem utilizado bastante na literatura para definir a vida útil de estruturas de concreto em problemas de corrosão é o modelo de TUTE mesmo, que é um modelo simples, então você divide os trabalhos em trabalhos de iniciação de dar corrosão e de propagação. E aí o que é feito de forma conservadora é adotar como sendo a vida útil de estruturas de hipercorrosão somente o período de iniciação. E a difusão, como já se viu anteriormente, ela é o principal mecanismo de transporte dos íons de cloreto e ela depende basicamente de três outros fatores, que é a permeação, só que estudos mostram que ela dificilmente é encontrada no caso da penetração de cloreto e é para ainda pouca influência. Já a absorção ela só acontece ali naquelas camadas superficiais e a difusão é de fato o principal mecanismo e ela é aquele movimento dos átomos por diferença de potencial. Então ela tem um caráter aleatório e espontâneo. Os primeiros estudos da com a Lá de 1815 com o Thomas Graham, que fez estudos experimentais e ele propôs uma lei para analisar a difusibilidade e em seguida o Adolf Fick, da Suíça de Fick, ele fez esse desenvolvimento da formulação matemática, baseada na lei de Fourier e da Duh, para calor. E o Einstein também trabalhou com isso, ele desenvolveu a teoria do movimento browniano, que relaciona a difusão, pode ser a difusão com a viscosidade do meio e também aportiliza uma abordagem probabilista. Um trabalho mais recente, Zang, mostra que o coeficiente de difusão para um problema tridimensional é cerca de duas vezes, 12,3 vezes maior que a abordagem unidimensional. Então, no âmbito da modelagem de difusão, o primeiro trabalho que utilizou essas leisões para o concreto armado para o problema de difusão de íons de cloreto foi o de coleparne e outros, que utilizou a segunda leis de FIC. Em seguida, bem mais à frente, também nós temos utilizado bastante o método dos elementos finitos, como o trabalho de Zenger, que foi feito uma análise da heterogeneidade do concreto, com duas fases, basta e adregada. E, por último, alguns trabalhos surgiram, analisando esse tema de fissuração no concreto e que influencia no princípio de difusividade de cloreto de duas até dez vezes. Então, alguns trabalhos conseguiram relacionar a metânica do dano com esse processo de difusão de cloreto. Partindo agora para a parte de formulação, esse trabalho para representar o modelo mediático é utilizado o método dos elementos finitos posicional. Ele tem, como o próprio nome surgir, a formulação baseada em posições. Eu vou omitir um pouco da formulação que é apresentada no texto, na qualificação, mas aqui eu não vou discutir bastante porque o tempo é curto, então só vou citar aqui as qualidades do método e aí também as particularidades. Ele é um método que tem a não-linearidade geométrica de forma intrínseca e também é pinta geométricamente exato. A formulação é latregeriana total, o sistema de referência é sempre o mesmo do inicial, baseado no princípio da estacionalidade da energia mecânica. No nosso caso, é empregado o modelo constitutivo de Sambelan-Kirchow e as deformações de Grimm são utilizadas, são adequadas para grandes deslocamentos e deformações moderadas em conjunto com a tensão do Viola-Kirchow de segunda espécie. O método é resolvido pelo Newton-Raphson, interativo equipamental. E nesse trabalho é utilizado o elemento tetraélico com 10 nós, a aproximação é quadrática e, por isso, é utilizado o elemento tetraélico com 3 nós, também uma aproximação quadrática, porque foi mostrado lá no trabalho de Sampaio que gerava o menor apoplamento entre os dois meios quando se utilizava o mesmo grau de aproximação. e para acoplar esses dois domínios nós utilizamos a técnica de embutimento. Ele vai esse apoplamento entre o reforço e a matriz sem necessariamente os nós coincidirem. Ele escreve as posições do reforço em função das posições da matriz. Essa técnica que proposta inicialmente por Vanalli, Patola e Faudan, em 2008, e ele tem sido bastante empregado para modelar materiais compostos. nas neolinearidades físicas é utilizado o modelo de dano de Mazars para a parte da neolinearidade física do concreto em específico. Esse modelo de dano ele considera a degradação mecânica da área da seção transversal e o dano nesse modelo é provocado somente por alongamentos, tensões de hidração. O comportamento é dito elástico, então quando você pode usar o descarregamento ele tende a voltar para a sua posição original e o dano é isotrópico, ou seja, finaliza para todas as direções da mesma forma. Varia de zero a um. O estado de deformação de um ponto é avaliado pela deformação equivalente, que é o tensor de deformações principais, onde você pega somente as parcelas positivas, esse tensor e tira um módulo. A evolução do processo de fissuração se dá quando essa deformação equivalente ultrapassa um valor de referência que vai mudando no decorrer da análise. E esse modelo contempla duas variáveis de dano independente, que é o DT, que é para representar o comportamento inicial à tração do concreto, e o DC, que é representar o comportamento inicial à compressão do concreto. Entretanto, quando nós temos um caso multiaficial, Pereiro propõe essa relação com esses coeficientes que são definidos da seguinte forma. Então, por fim, nós fazemos tudo isso para calcular essa variável de dano para poder penalizar o módulo de elasticidade longitudinal. E com isso, nós substituímos esse módulo corrigido, vamos dizer assim, na força interna e na S-A. Aqui, é mostrada a validação para o modelo de dano de Mazars, temos um resultado experimental e a calibração do modelo para a tração, ver que foi satisfatório com o resultado numérico de Fe e Franks, e ficou bem próximo do experimental, e na compressão também, foi de forma satisfatória. Só que, depois que foi implementado esse modelo de dano, surgiram esses problemas da localização e deformações. Esse processo acontece, como eu falei anteriormente, não só na mecânica do dano, mas também em teorias da plasticidade, que queiram representar esse comportamento do software no regime linear, do material, ele pode ser entendido fisicamente como as microfissuras que vão surgindo ali no material, e aí essas microfissuras vão aumentando com o decorrer do aumento das solicitações e tendem a se concentrar numa zona de localização que forma essa macrofissura. No caso numérico, do MEF, o que o método tenta reproduzir? Ele vai reproduzir nesse processo de microfissuração, entretanto, quando essas microfissuras convergem para uma zona de localização para representar essa fissura discreta, ele tenta representar isso numericamente e aí acontece essa zona onde nós temos uma energia dissipada nula e dá esse problema de estabilidade numérica que ocorre essa parte da não objetividade numérica. Então, conforme a malha é refinada, essa zona tende a ficar cada vez menor tendendo a uma linha, que justamente por isso a energia nula não há energia dissipada ali e tem esse problema numérico. Na matriz de rigidez ou matriz de seno no caso do método condicional, você vai ter lá um módulo de elasticidade zero, por exemplo, quando acontece isso e aí não consegue resolver o sistema. Então, aqui nós temos um exemplo disso aqui, nós temos um gráfico aqui de força de deslocamento então, com seis elementos até que reproduz um comportamento adequado. Quando você vai refinando, 24 tende a essa queda acentuada. Então, a técnica de regularização empregada é a energia de fratura, então, essa técnica, o que ela faz? Ela define uma largura de banda onde a energia de fratura vai ser concentrada e, portanto, quando você define isso, você não deixa ter um mínimo, você não deixa formar uma linha e, com isso, a situação é contornada e a energia gerada no corpo como um todo não vai ser alterada conforme a refinando a malha porque nós fazemos essa relação aqui, nós dividimos a energia de fratura pela largura de banda ou comprimento característico, como alguns outros autores chamam. Então, nós fazemos isso por elemento. Então, nesse IGF, a energia dissipada no elemento. e aí surge o problema de definir o que é como calcular essa largura de banda. Então, tem várias formas de se calcular essa largura de banda, tem vários modelos propostos que dependem do grau de aproximação, do tipo de elemento, da dimensionalidade do problema, da orientação de fissura, tudo mais. E eu achei mais adequado utilizar esse daqui proposto por Vonk, onde ele utiliza a raiz cúbica do volume do elemento dividido pelo número de pontos de integração. Então, em seguida, o que nós devemos prosseguir? É desenvolver uma lei de evolução do dano baseada por meio de um modelo construtivo que leva em conta essa energia de fratura e também a largura de banda. Então, como é que nós fazemos isso? Nós pegamos lá a curva e o valor também da energia de fratura. Temos, por exemplo, o valor da energia de fratura pode ser estimado segundo o modelo de 90 ou 2010. Há uma diferença nessas duas versões. No modelo de 2010, a energia é significativamente maior. Não sei porquê. E nós temos também proposto um gráfico que relaciona a tensão que está atuando e a abertura e a abertura de fissura. Então, nessa técnica que a gente considera que a deformação após o regime elástico é simplesmente a abertura de fissura dividido pelo comprimento de banda. E também a energia que deve resultar daquilo é a energia dissipada no elemento, que é a energia de fratura dividida pela largura de banda. Então, nós temos para cada elemento. E aí, a forma do gráfico também influencia um pouco nas respostas. Então, nós temos gráficos que relacionam de forma linear, bilinear, o do modelo pôr, inclusive, recomenda o bilinear. Temos também exponenciais e temos esse aí também o de Horty, que é um exponencial que é bastante utilizado na literatura para representar esse modelo de software em atração do comprimento. Então, o que foi feito? Pronto. Definimos isso como deveria ser a curva tensão deformação do concreto. E aí, seria feita uma calibração para poder aproximar aqueles coeficientes de nas áreas, o AT, BT, AC, BC, para poder representar esse comportamento de forma aproximada. E aí, eu utilizei o método dos mínimos quadrados que eu vi no trabalho do professor Nogueira com a Rodrigues. Eles utilizam isso, esse processo de minimização do erro. e aí, se aproxima, se utiliza a aproximação de forma independente para o comportamento da duração e para a compressão. Para a compressão, eu utilizei três modelos de pop-op, o Model Core de 2010 e o de Kent e Parker, que o de Kent e Parker considera a contribuição do confinamento, que eu também vim trabalhar com o professor Nogueira. e foi tudo, ocorreu tudo bem para a aproximação, para a calibração do comportamento do concreto à compressão. Entretanto, quando fomos para o comportamento da duração, o que acontece? Quando você tem que dividir aquela energia de fratura pelo comprimento do banda, o comprimento do banda costuma ser muito pequeno, como forte, você vai refinando a mara. Então, você estica muito a curva, como vocês podem ver aqui em vermelho, a curva da energia de fratura. Você joga a deformação para um valor bem grande no elemento. E aí, quando você tenta aproximar com a calibração dos parâmetros de masás, essa curva, você não consegue aproximar de forma adequada. Ela não atende isso muito bem. Se fosse um comprimento pequeno da dura de banda, pequeno não, perdão, grande, se fosse uma malha grosseira, representaria de forma adequada. Só que, conforme você vai refinando a malha, ele não representava isso bem, então a resposta não dava satisfatório. E aí, a alternativa foi mudar a lei de evolução do dano somente para a tração do masás, eu retirei a forma que ele calculava e utilizei modelos lineares, bilinear ou exponencial, aquele de Rottig que eu implementei também. então a forma que é calculada é dessa maneira aqui que eu não vou ter muito tempo. Vai entrar em detalhes, você calcula a inclinação da reta, tudo mais, por trechos, regime linear, você não tem danificação e no trecho linear você tem essa função, isso no caso linear, só estou trazendo um exemplo no caso linear. e o dano é aumentário quando atinge aquela deformação última que é calculada baseada na energia de fratura. Então, com a energia de fratura a gente calcula essa deformação última aqui, duas vezes a energia de fratura dividida pelo comprimento de banda e tudo mais, e mais o E de zero, que é onde de fato começa. e aí com isso é feita, com essa nova lei de evolução do dano, aí fica tranquilo para poder representar essa técnica, conseguir implementar essa técnica de regularização. E no caso da não linearidade, terminando essa parte da não linearidade do concreto, que eu peço desculpas aos professores porque não estava no texto da qualificação, não consegui escrever a tempo, mas eu quis mostrar aqui para vocês, e em seguida a não linearidade física no caso da armadura é utilizado o modelo elastoplástico, baseado na teoria da plasticidade e é utilizada a decomposição aditiva da deformação, a deformação é composta por uma parcela elástica e uma parcela plástica, o modelo de encruamento é o isótropo positivo e no caso por ser um encruamento isótropo, ele sempre permanece simetricamente à origem ao atingir o critério de plastificação. Como exemplo, eu trago aqui a viga, três vigas ensaiadas por álvares em 93, ele utiliza três taxas de armadura, uma viga subarmada, uma normalmente armada e uma superarmada, e as propriedades estão aqui, ele não conseguiu captar experimentalmente as variáveis de dano, vamos dizer assim, ele não conseguiu captar a curva tensão da deformação de tração completa, ele não conseguiu para a compressão, por isso eu utilizei os valores que ele traz, porque foi de fato o experimental para a compressão e para a tração eu estimei baseado no model pool. Os resultados aqui em relação força, deslocamento no meio do urbão são plotadas aqui para as três taxas de armadura, vocês veem aqui em preto o resultado do presente trabalho, e esses tracejados aqui em verde e em azul são os experimentais, então ficou bastante próximo, destaque para a carga última, bem dentro do intervalo, e também temos aqui o do professor Nogueira também, que foi bem próximo do nosso. Uma taxa de armadura normal, normalmente armada, a gente vê que também representa de forma adequada, no entanto a carga última novamente também fica dentro de um intervalo satisfatório, entretanto o deslocamento dá um pouco maior. Já para a superarmada também nós temos uma boa concordância entre os resultados, também carga última, nós temos um valor satisfatório e também para o deslocamento. E aqui eu trago a evolução do dano na viga superarmada, e aqui fica bem danificado até na parte superior, e um outro exemplo que eu trago aqui para a parte de dano é o exemplo de Santos de 2015, essa parte experimental também utilizar os parâmetros que ele trouxe para a compressão e para a tração eu precisei adaptar devido a técnica de regularização, que não conseguiria representar o modelo do dano mas as com uma malha bastante refinar ou mediamente refinar. Então os resultados também estão aqui em preto, em preto não, em vermelho, os experimentais estão aqui tracejados e aqui segundo a norma, nós temos em amarelo e em preto um outro resultado numérico de Hans, então o resultado que nós conseguimos ver também satisfatório, aqui destaque para esse trecho aqui, onde há esse snap-through, então você tem aquela perca ali da da rigidez do material que permite o processo de fissuração e aqui eu trago justamente esse gráfico da danificação em relação ao deslocamento do meio do vão na fibra mais solicitada, então quando acontece isso, quando está ali no 0,2 deslocamento do vão, então a danificação sobe muito rápido e o aço que estava ali resistindo de forma linear e uma pequena parcela passa a contribuir mais e em seguida do próprio aço também vai perder na rigidez porque o aço que fica, sobrou muita coisa para ele suportar, então ele apresentou esse comportamento aí. E aqui também o processo de danificação, não tem. pronto, fechamos a parte do problema mecânico, em seguida vamos aqui para o problema de potencial que é empregado para modelar o fenômeno de difusão de cloretes, então de forma bem generalista o problema de potencial serve tanto para problemas de calor, problemas de difusão, de campo elétrico e várias outras aplicações. Ele pode ser deduzido através desse volume elementar que nós temos ele entrando ele está em taxa variando no tempo e geração de energia também interna. De forma resumida nós temos que a equação de difusão no regime transidente essa é a adequação diferencial é dada por essa expressão já particularizando para o problema de difusão de C é a concentração de coloreitos o T o tempo e o K é o coeficiente de difusividade. No caso de um regime estacionário nós podemos eliminar essa parcela dependente do tempo e nós temos essa expressão aqui a equação de Laplace. Para resolvermos essa equação diferencial é preciso de condições de contorno do problema e aí sim nós conseguimos ter uma solução. Então as condições de contorno podem ser essenciais análogos ao problema mecânico que no caso seriam as concentrações de cloreto prescritas no contorno ou podem ser condições de contorno naturais que é no nosso caso aqui o problema de potencial é o fluxo prescrito no contorno o problema mecânico seria a força distribuída no contorno. Entretanto a condição essencial é de fácil implementação você joga lá naqueles nós que tem concentração prescrita mas como a gente trata das condições de contorno naturais tem uma certa um pouco mais de complexidade não tanta mas não é tão simples como as essenciais por quê? porque o fluxo ele deve ser normal a superfície para isso nós precisamos decompor as componentes do fluxo prescritas naquela superfície é de forma que elas tenham uma componente normal àquela superfície e para isso numericamente nós utilizamos essa abordagem aqui que tem até no livro do breve o livro de contorno onde é feito o produto vetorial entre os vetores que representam aquele plano e aí nós conseguimos obter esse vetor normal e aí conseguimos fazer a decomposição desses fluxos para que consigamos ter ele de forma normal à superfície então isso trazendo agora para o contexto do MEF para deduzir isso nós precisamos de funções aproximadoras em domínios discretos então uma forma de fazer isso pode ser por princípios variacionais ou o método dos resíduos ponderados que é o empregado no nosso trabalho e também as funções ponderadoras que existem várias funções ponderadoras dentro do método nós utilizamos por simplicidade as de GALEF que são as mesmas utilizadas para aproximar as grandes interesse então a expressão de forma matricial para o regime transiente é essa daqui nós temos uma parcela aqui dependente do tempo e as outras parcelas que não dependem do tempo no caso do regime estacionário nós consideramos essa parcela e nós temos aqui essa forma bem análoga ao nosso problema mecânico do método elástico linear essas matrizes de vetores são dadas aqui ao lado aqui a parcela do flux essa parcela tem o termo de domínio da variável que depende do tempo e aqui a matriz de fusividade com beta dado esse beta também conhecido do método convencional são as derivadas das funções de forma partindo do primeiro exemplo do problema potencial nós temos aqui um exemplo do regime estacionário onde nós temos esse domínio circular vazado é uma situação bidimensional mas nós modelamos de forma tridimensional porque a resposta é para dar a mesma então nós temos aqui um potencial prescrito nessa superfície interna e temos um fluxo prescrito na superfície externa então o A seria esse raio interno e o B o raio externo então o valor do potencial interno ali na superfície interna é de 100 e o do fluxo na superfície externa é de 200 aqui a margem empregada é utilizado esse exemplo porque tem solução analítica então aqui estão as respostas numéricas no caso nós temos aqui que o potencial ele sai de um valor de 100 na superfície interna e vai para um valor bem maior de 370 e pouco na superfície externa já o fluxo ocorre justamente o contrário nós temos um fluxo mais não perdão o fluxo é de 200 na externa e de mais por volta de 400 na interna ao contrário o fluxo é menor na externa e maior na interna então eu trago aqui também no caso aqui é o módulo do fluxo então o módulo seria na direção radial e quando eu trago a componente aqui em x nós temos essa forma aqui do fluxo e em y também é bem similar só que no eixo y e o fluxo em z conforme consideramos o problema bidimensional é para ser nulo realmente aqui tem a resposta comparada com o modelo analítico para o potencial em relação àquele raio de análise então tem uma convergência muito boa entre os resultados e também para o fluxo tem uma boa resposta do fluxo módulo do fluxo em relação ao raio de análise no caso de uma análise de difusão transiente só relembrando aqui a nossa expressão de métodos de elementos infinites para essa para esse regime de difusão só que nós temos esse termo aqui dependente do tempo então nós precisamos discretizar ao longo do tempo para isso nós utilizamos uma aproximação utilizando o método das diferenças finitas conforme vocês podem ver aqui a variação da concentração no intervalo do tempo e a expressão que formasse isso já de forma discretizada uma marcha no tempo é essa daqui de forma análoga a do regime estacionário mas é uma matriz K barra que é K barra por sua vez em duas parcelas então só foi para rearranjar e a F tem várias parcelas aqui percebam que nós temos esse coeficiente de Φ aqui que multiplica algumas matrizes e alguns vetores e ele é quem dita um esquema de integração no tempo tem alguns valores clássicos na literatura como se utiliza o valor zero ele é dito explícito o valor unitário ele é dito implícito e qualquer valor intermediário é sem implícito eu testei os valores todos esses valores aqui e o que melhor se adequou aos nossos problemas para um reduzido número de passos de tempo foi o de Galer também uma observação aqui o vetor F onde nós temos a parada essa parcela aqui que diz a concentração e fluxo prescritos variando no tempo e devem ser conhecidos em todos os instantes de tempo agora partindo para os exemplos nós temos aqui um exemplo de fluxo unidimensional porque nós temos resposta analítica para isso pode ser utilizada a lei que fica então nós temos modelamos como um tridimensional só que fazendo com que o fluxo seja unidimensional como impondo essa concentração de 300 na face esquerda e uma concentração nula na face direita e fazendo com que todas as outras faces o fluxo prescrito seja nulo também é preciso definir uma posição inicial em todo o domínio qual é a concentração de floretes no T zero então em todo o domínio é assumido que seja zero também o coeficiente de fusividade utilizada é aumentário e o pulvo tem lados com 6 metros então aqui nós temos o gráfico onde nós temos a concentração de floretes variando ao longo da posição de X então conforme nós aumentamos o tempo de análise vocês percebem que o nível de concentração tende a aumentar mais em todos os outros pontos e também atingiu uma boa resposta comparada com o modelo analista aqui trago um vídeo assim mostrando esse processo ao longo do tempo ele não vai então seguindo para o próximo exemplo uma situação de fluxo bidimensional nós temos aqui uma concentração de floretes imposta na face esquerda e na face inferior então nós vamos utilizar esse plano aqui para medir a chamada profundidade para ver o nível de concentração ao longo concentração de flores ao longo dessa profundidade aqui está a malha discretizada novamente a concentração no tempo zero é nula e o coeficiente de difusividade é dotado com 31,5 milímetros quadrados por ano e o lado desse cubo é de 150 milímetros aqui nós temos as respostas ao longo dessa profundidade na diagonal e temos as respostas analíticas e também a numérica do 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 autor Yang para vários tempos de análise 5, 10 e 15 anos nós temos uma boa concordância com tanto o o numérico quanto o analítico e percebemos aqui novamente quanto menor o tempo de análise menor essa curva aqui da concentração ao longo da profundidade como é esperado eu mais tenho disposição mas considerações estão ao longo do 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 não me apareceu o vídeo também não me apareceu vou ficar ainda vendo esses dois vídeos também e por último um exemplo com fluxo tridimensional nós temos aqui a imposição de consideração de cloro aqui três faces do elemento que queremos calcular o valor da consideração aqui nessa quinta no ponto A ao longo do tempo então a profundidade também vai ser definida como uma linha que liga a origem até o ponto A como é um cubo então o cubo tem lados de quarenta minutos o coeficito de frisividade adotado é esse daqui de 67 baseado em uma expressão proposta por um autor que eu não lembro o nome mas está no texto de quadrificação e a concentração no tempo inicial também é nula então nós vemos aqui a concentração de floretes para um instante que tem igual a dois anos para análise de 40 anos a concentração percebe-se o caráter tridimensional dela e o fluxo é bem assim bem bem complexo mesmo mas também percebemos esse formato tridimensional dele e aí analisamos a concentração de cloretes no ponto A ao longo do tempo e também definimos um limite para ele porque nesse limite é onde está a porreria a despacilação da armadura então o limite é 0,6 conforme proposto por meta e aí nós realizamos uma análise unidimensional bidimensional e tridimensional para ver como iria se comportar essas curvas de concentração ao longo do tempo e ver qual a diferença entre uma abordagem e outra então nós percebemos aqui a boa concordância também do nosso resultado tridimensional com o software comercial ANSYS foi bastante próximo e a diferença de tempo para ocorrer a despacilação enquanto uma análise unidimensional levaria uns 29 anos para ocorrer essa despacilação uma bidimensional levaria 6 e na tridimensional levaria 4,8 anos então a diferença é significativa o pessoal costuma empregar bastante a lei de FIC e aí nós percebemos que tem esse problema o fim traz aqui a concentração de cloretes ao longo da profundidade que eu falei que é dada da origem até o ponto A percebemos também o mesmo comportamento quanto maior é o tempo de análise mais alta é a concentração de cloretes nesse caso aqui fica completamente saturado para uma análise de 40 anos e aí inclusive a diferença vai caindo a diferença entre o bidimensional e o bidimensional conforme o tempo aumenta entretanto o unidimensional ainda fica longe e é isso quanto menor o tempo de análise menores são essas curvas aqui essa tendência de curva tende para baixo enquanto que quanto maior o tempo de análise a curva tende ir se acentuando para cima todo domínio ficar completamente saturado as conclusões parciais nós temos aqui que o modelo mecânico elástico foi validado a técnica de embutimento também consegue representar de forma satisfatória as matérias compósitos o modelo de dano de mazars precisa de uma regularização da solução devido a localização de deformações a necessidade de uma nova lei de evolução do dano para tração no modelo de mazars para poder aplicar essa técnica específica da energia de fratura pode ser que na micropolar integral no local não precisa e também que a técnica de energia de fratura se mostrou eficaz para contornar esse problema de localização as respostas foram satisfatórias e o problema de potencial também foi corretamente implementado e validado para a profissão de difusão tridimensional tanto transiente como estacionado e a modelagem tridimensional da difusão permite uma análise mais realista os próximos passos do trabalho é realizar o acoplamento entre esse problema mecânico e esse problema potencial e redigir esses capítulos pelo nome dos senhores que é o capítulo de unionidade física e o último capítulo que seria o de acoplamento do mundo físico e por último a defesa então obrigado e cego a minha gravitação por aqui demorou bastante mas é isso muito obrigado pela apresentação nós passamos agora para a fase de ardução e o de acoplamento e o de acoplamento e o de acoplamento que é um